Olá, turma do quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Professora Eliseuda, de língua portuguesa, do quarto e quinto ano do Instituto Educacional São José. E vamos para mais uma aula, não é, pessoal? Vamos aqui falar da nossa agenda do dia, da nossa aula de hoje. Nós iremos fazer a correção das páginas 48 e 49, que nós trabalhamos na última aula, a ortografia, lembram? Ortografia de quê? Dos verbos ler e ver. E depois nós iremos falar do conteúdo do dia, vamos trabalhar aqui o gênero textual propaganda, tá bom? Um gênero gostoso de trabalhar, vocês irão ver que é bom demais. E depois falarei das atividades propostas para fazerem depois. Hoje não tem tarefa de classe, tá? Tá bom? Então vamos lá. O livro é o livro 2. Hoje nós iremos precisar do livro 2 e do livro 3, tá? Por quê? A correção ainda é do livro 2, páginas 48 e 49. Mas o assunto de hoje, propaganda, já é do livro 3, tá certo? Então, livro 2 na mão, página 48, tá bom? Mas primeiro vamos aqui reforçar um pouquinho para entrar aqui na correção, tá? Do último conteúdo. Ortografia sobre as formas verbais do verbo ler e ver, tá bom? Nós vimos que na terceira pessoa do singular, o verbo ler e o verbo ver, ele vê, ele lê, vem com acento. Terceira pessoa do singular, né? Do modo indicativo. Já na terceira pessoa do plural, eles leem e eles veem, né? Já é o quê? Perde o acento, ganha mais uma vogal e e a consoante N, né? Leem e veem. Isso na terceira pessoa do plural, ainda do modo indicativo. Não foi isso? Então, iremos corrigir. Continuar ainda, não é? Reforçando o conteúdo através da correção. Página 48. Tem aí duas ilustrações. Pede para que você observe as ilustrações. Na primeira, o menino, né? Encostado aí na árvore, lendo o livro. E na segunda imagem, já são três crianças, né? Lendo aí. Então, você vai escrever uma frase para cada ilustração com as formas verbais do verbo ler. E leem. Se é só uma criança na primeira imagem, eu posso dizer, né? O menino lê o livro, o menino lê o gibi. Já na segunda imagem, não é mais só uma criança, são três. Então, coloco os meninos, né? Ou as crianças, né? Leem, não é? Os livros ou os gibis, tá bom? Então, fica assim, ó. Aqui, para vocês verem. O menino lê o gibi na frase correspondente à primeira imagem, porque é só uma criança. Ele lê, né? O gibi. Ou ele lê o livro, ele lê a revista, a criança lê a revista, a criança lê o livro, também tá certo, tá bom? Que é só, tá? Uma sugestão. E na imagem dois, os meninos leem os livros. Pode ser as crianças lêem os livros, as crianças lêem os gibis, as revistas, tá bom? O que importa aqui é o verbo, tá? Concordando aqui. Menino, terceira pessoa do singular, verbo, forma verbal, ler, com acento. Meninos, terceira pessoa do plural, que é eles, aí leem, tá bom? E aí nós vamos agora para a questão seguinte. A que pessoa gramatical e número essas formas se referem? Que formas? Formas verbais, tá? Lê e leem. E aqui eu até coloquei, mas não é obrigado a estar assim, preste atenção. As formas corresponde, respectivamente, quer dizer, uma depois a outra, na mesma ordem, tá bom? A terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural do modo indicativo. Como assim, professora? A primeira imagem, a primeira frase, o menino lê o livro ou lê o gibis, corresponde o quê? A terceira pessoa do singular. E porque eu digo ele, ele lê. Terceira pessoa do singular. Já a imagem dois, aqui a frase número dois, os meninos leem, já corresponde o quê? A terceira pessoa do plural. Tudo do modo indicativo. Então, você pode colocar uma resposta única, como eu fiz, pegando os dois, tá? As formas verbais aí, corresponde, respectivamente, quer dizer, um depois da outra, na mesma ordem. A primeira, a terceira pessoa do singular e a segunda, a terceira pessoa do plural. Tudo do modo indicativo, tá bom? Você pode falar de cada uma separada. A primeira frase corresponde à terceira pessoa, tá? Do singular, ele. Uma só pessoa. A segunda frase corresponde à terceira pessoa do plural, eles, tá bom? Também tá certo, tá? Vamos para a questão de número dois. A questão número dois tem uma piada. Vamos ir à leitura da piada? Acompanha comigo aí, tá? Uma mulher vê um homem carregando um armário nas costas e diz, você ficou louco? Esse armário é muito pesado, precisa de um mínimo de duas pessoas para ser carregado. E não somos dois? Respondeu o homem. Meu amigo está aí dentro, segurando os cabides. Ô, coitado, né? Carregando além do armário, o mala do amigo, não é verdade? E aí a pergunta, tia, mas aqui não tem nem espaço para responder. Mesmo que você não tenha respondido, vamos discutir a questão, tá? Mas se quiser dá para fazer apertadinho ou no caderno, tá bom? Qual é a graça da piada? A graça da piada aí, né? Está na questão, né? De um homem, né? Olha aí. O homem achar que o amigo está ajudando, ajudando, quando na verdade ele está tornando o armário ainda mais pesado, porque o pobre está carregando nas costas. O armário e o amigo que está dentro do armário, né? O amigo aí é muito esperto, não é verdade? E aí a letra B diz, a que pessoa gramatical e número a forma V se refere? Quando diz assim, né? Uma mulher vê um homem. Essa forma verbal, vê, tá? Corresponde à terceira pessoa, do singular ou do plural? E aí nós já vimos, a terceira pessoa do singular, porque se refere apenas a uma pessoa, né? A mulher, que foi a que falou, tá bom? A mulher vê, né? Então ela falou isso, essa forma verbal, vê, corresponde à terceira pessoa, do singular. E a segunda pergunta, né? Diz assim, suponha agora que em vez de ser uma só mulher, fossem duas mulheres, né? Duas mulheres que tivessem visto o homem carregando o armário. Como ficaria a forma verbal? Seria, ficaria agora a mulher, uma mulher vê, ficaria umas mulheres vêem, não é? E aí você ia dizer que essa forma verbal agora ficaria assim. E corresponde o quê? A terceira pessoa do plural. Em vez de elas, ela passaria para elas. Terceira pessoa do singular, ela, passaria para elas. Terceira do plural. Em vez de ser a mulher vê, as mulheres vêem, não é? Então ficaria assim. Vamos para a questão de número 3, na página 49, tá? Lê este trecho do livro Era Uma Vez Dom Quixote. Vamos lá? A leitura do trecho. Acompanha comigo. Tudo começou por culpa dos livros. O senhor Alonso adorava ler. Gostava de poemas de amor e de romance de pastores, de histórias de viagens. Mas o que o punha louco mesmo eram os livros de cavalaria. Hoje, ninguém mais lê esses livros. Mas na época de Dom Alonso era o maior sucesso. E aí, dentro desse trecho, tem a forma verbal. Novamente lê, né? Destacada, em negrito. Quando diz assim. Hoje, ninguém mais lê esses livros. E a pergunta é o seguinte. Temos aí A, B e C sobre esse trecho. Vamos lá? Letra A diz assim. De acordo com o trecho, os livros têm culpa de quê? De quê? Foi o que fizeram aí com Dom Alonso? Fizeram Dom Alonso, passaram a gostar de ler. Aí você vai dizer de Dom Alonso gostar de ler. Culpa dos livros. Foi eles que despertaram essa vontade de ler em Dom Alonso. Que os livros façam o mesmo, né? Com vocês também, tá? Conosco. Tá bom? E na letra B diz assim. O que você imagina que acontece nos livros de cavalaria? Ah, disso aí eu nem respondi. Nelinha não tinha. Tudo bem. Mas vamos discutir? Primeiro, vamos falar sobre as histórias de cavalaria. Elas surgiram... Vocês não conhecem, talvez, né? Mas pelo menos acho que eu ouvi falar mais ou menos de leve. surgiram na França e também na Inglaterra, tá? Na época medieval. Época medieval, vocês já trabalharam em histórias, tenho certeza, tá bom? Com a tia Tanandra, não é verdade? E aí, esses romances de cavalaria, a pergunta é, o que você imagina que acontece nesse livro de cavalaria, né? Esses livros, eles narram grandes feitos com heróis, tá? E também amores não correspondidos, tá? Vocês podem até pesquisar sobre isso se quiserem, tá? Pra ir se aprofundar aí no assunto. Mas não precisa escrever, não, tá bom? Só pra vocês lerem e entenderem melhor a questão. Então, eles narram grandes feitos, tá? De heróis e de amores não correspondidos, tá bom? Hoje, uma história que a gente poderia trazer hoje pra cá, pra fazer relação com essa história de cavalaria, seria o feitiço de Áquila. Já viram? Já ouviram falar? Não, mas todos podem também se aprofundar sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Vocês podem agora passar para a letra C. Assinar a afirmação correta. O verbo ler, vamos lá? Dentro aqui do trecho. Hoje, ninguém mais lê. Esse verbo ler. O verbo ler está conjugado na primeira pessoa do plural. Será? Ler? Seria ler, não é a terceira pessoa do plural. Está errado, então não marca. O verbo ler está conjugado na terceira pessoa do plural. Não, não é na primeira do plural. Nós leem e nem eles leem. Não é. O verbo ler está conjugado na terceira pessoa do singular. E aí nós vimos aqui. Verdade. É a mesma coisa aqui, né? Nós vimos aqui agora uma questão anterior. Ele lê. Terceira pessoa do singular. E aí você vai marcar aí. Olha aí. O verbo ler está conjugado na primeira pessoa do plural. O verbo ler, não. Não é nós. O verbo ler está conjugado na terceira pessoa do plural. Eles, não. Na terceira pessoa do singular. Ele lê. Está lá no trecho com acento. E aqui a letra A, que eu falei no início. Que os livros despertaram o quê? Que os livros despertaram em Dom Alonso. A vontade de quê? De ler o gosto pela leitura. Está bom? Despertou isso nele. Vamos para a questão agora. Quatro. Complete as frases com a forma verbal adequada. Aí tem o ver com acento correspondendo à terceira pessoa do singular. Tem vem sem um acento correspondendo à terceira pessoa do plural. Lê com acento correspondendo à terceira pessoa do singular. E depois tem leem correspondendo à terceira pessoa do plural. Vamos ver como ficam as frases, por favor? Olha aí. Eles, terceira pessoa do plural, veem as coisas de modos diferentes. Você lê livros de ficção científica ou de aventura. Olha aqui. Lê terceira pessoa do singular com acento. A professora vê que você faz lições de casa. Olha aqui. Sou eu. Eu vejo, viu? Lá na aula online eu vejo quem está fazendo, quem não está, quem está caprichando. Está bom? Então, vê com acento porque corresponde à terceira pessoa do singular. A professora, ela. Ela, está bom? Letra D. Rodrigo e Ricardo leem histórias em quadrinhos. Leem. Terceira pessoa do plural corresponde a Rodrigo e Ricardo. Eles, não é verdade? E aí nós vamos agora... Tem uma questão que diz assim. Não confunda. Tem com acento, tem sem acento, convém com acento e vem sem acento. Tio, o que é isso aí? Nós já trabalhamos, não é verdade? E na aula anterior, eu até falei para vocês, fui ao quadro mostrar isso aqui. Já foi dado faz um tempinho essa ortografia. Mas para que vocês não confundam com a aula anterior, eu fui lá no quadro e mostrei as duas partes, não foi? Por conta dessa questão aqui. Eu sabia que vocês iriam precisar. Olha aqui. Todas as mães têm... É uma charadinha também, não é? Porque se tem, está com acento, professora. No singular, não é que tem que ter um acento? Não. O verbo ter e vir, nós já trabalhamos. É bem, há bom tempo. Na terceira pessoa do singular, não tem acento. Mas na terceira, do plural, é o contrário. É que tem. Todas as mães, elas têm. Está bom? Presta atenção. Sem ele, não tem pão. Ele, terceira pessoa do singular, tem sem acento. Some no inverno, vão embora no inverno e vem no verão. Aqui a resposta da charada está aí. Vocês estão bem, com certeza que vocês conseguiram acertar. Aqui é o tio, que ele está na palavra mãe. Sem ele, não tem pão, que ele está lá no pão. E some no inverno, porque não tem tio na palavra inverno, mas tem na palavra verão. Então, é o tio. E aqui, olha como ficou as formas verbais do verbo ter e vir, que é diferente de ler, é diferente. E ver, no sentido de enxergar. Então, fica assim. E aí, nós terminamos a correção das atividades. Agora, nós iremos para o livro 3, está bom? Livro 3, com o assunto propaganda. Todo mundo vai pegar o outro livro. Olha aí, propaganda, página 10. E vamos trabalhar sobre a propaganda. Mas, primeiramente, antes de entrar aqui, de falar um pouco do livro, nós iremos ver aqui as características. Um outro exemplo também de propaganda. Está bom? Vamos lá? Começar aqui, prestando atenção. Sobre o gênero propaganda. Vamos lá? As propagandas são gêneros textuais ou discursos persuasivos. Tia, o que é persuasivos? Quer dizer o quê? Persuasivos. Que vai... De induzir. Convencer. O leitor, que no caso, o consumidor. Então, a tia vai voltar aqui à leitura. As propagandas são gêneros textuais ou discursivos. Persuasivos. Elaborados para influenciar, olha aí, a opinião do leitor. Convencendo-o da necessidade de obter determinado serviço ou produto. Ou de adotar uma ideia. As propagandas podem ser compostas apenas de imagem. Apenas de texto ou das duas coisas. Imagem e texto conjuntamente. Então, preste atenção aqui. Quando eu disse que é um texto aqui de opinião, pesuasivo, é no sentido de chamar tanta atenção do leitor a ponto de convencer, influenciar, induzir esse leitor. Adquirir ou produto ou serviço. E olha que tem propagandas que são muito bem feitas, que chamam a sua atenção mesmo, que você quer aquele produto, que você quer aquele serviço. Está bom? Não é verdade? Vamos continuar. Os elementos da propaganda são a composição da página, preste atenção, e o eslogan. O eslogan é a frase que acompanha a marca. Tem o objetivo de quê? O eslogan, preste atenção, de agregar valor por meio de um conceito que ajuda a fixar a marca e atingir o público-alvo. Que público-alvo? Ou seja, por exemplo, uma propaganda de um brinquedo. O público-alvo já é uma criança. Digamos, uma propaganda do mucilom. A marca para fazer o mingau. Atinge quem é o público-alvo? Já as mães, que querem dar uma alimentação boa para o filho, vai se interessar no comercial, na propaganda. Ele pode mudar o eslogan. Pode mudar, amar a cada nova campanha publicitária. Mas tem uns que permanecem. Falando aqui de eslogan, vocês conhecem bastante, eu tenho certeza. Um eslogan que vem, vocês vêem em todo lugar, inclusive na camisa de farda de vocês. O eslogan da nossa empresa, do Instituto Educacional São José. Aí, lembraram? Como é? Dá para esquecer? Não, né? Você, entre os melhores, vocês estão de parabéns, porque realmente esse eslogan é de confiança. Ele diz a verdade. Vocês estão de parabéns por fazer parte da nossa escola, do Instituto Educacional São José. Que hoje é conhecido, não é? Não só na nossa cidade, não só no nosso estado, mas também no nosso país, na verdade. Então, estão de parabéns. Tá bom, meus amores? Vamos continuar aqui. Vamos falar ainda de eslogan mais na frente. Então, vamos lá. Geralmente, a propaganda é composta de texto e imagem. Geralmente. Mas ela pode ter só texto, como eu falei antes. Pode ter só imagem ou as duas coisas, como aqui. Geralmente, ela tem as duas coisas. Texto e imagem. A imagem da propaganda tem três funções. Olha aí. A imagem da propaganda. Não é a propaganda em si, somente a imagem. A função essencial. Complementar, ou ainda decorativa. Eu acho que isso aqui é novo para vocês. Prestem atenção. Somente a imagem, que faz parte da propaganda, tem três funções. Essencial, complementar e decorativa. Prestem atenção, que tem uma questão para fazer na atividade. Depois. Olha aqui. Essencial é quando a imagem, a imagem ocupa quase todo o espaço da propaganda e transmite a maior parte da mensagem. A maior parte da mensagem é transmitida pela imagem. Quase não tem texto, só a imagem que é a principal naquela propaganda. Ela diz tudo. Tá bom? Aí eu tenho o quê? Chamada função essencial. Mas ainda temos a complementar e a decorativa. Vamos entender cada uma. Complementar é quando a imagem se integra ao texto para compor o significado total da mensagem daquela propaganda. Ou seja, aqui a imagem faz parte também do todo da propaganda, da mensagem que ela quer mostrar. Somente o texto não iria dar certo. A imagem vai fazer parte para que você entenda a mensagem da propaganda. Então, os dois juntinhos fazem parte do entendimento dessa mensagem, do significado dessa mensagem. E temos, por último, a decorativa. Quando apenas a imagem, ornamento, ela é usada para enfeitar o texto. A propaganda ficar bonitinha e coloca lá uma imagem. Mas ela não tem nada a ver. Se eu tirar ela dali e deixar só o texto, vai ser compreensível do mesmo jeito o significado dessa mensagem, dessa propaganda. Então, são três funções da imagem dentro da propaganda. Função essencial, quando ela ocupa o maior espaço da propaganda, da mensagem em si. Se eu tirar ela, ninguém vai entender nada. E complementar, quando ela se junta, se integra ao texto para passar a mensagem. E a decorativa, quando ela apenas enfeita, está lá somente para enfeitar, para ficar bonitinho. O cartaz, a propaganda em si. E vamos continuar ainda aqui com as características, que são muitas. As propagandas são textos encomendados a profissionais chamados publicitários. Presta atenção. As informações divulgadas pelas propagandas são aquelas que ajudam a promover um produto ou, então, promover uma marca. A leitura de uma propaganda permite obter apenas informações parciais. É importante também prestar atenção aqui. As quais ajudam a promover a venda ou criar o desejo de comprar aquele determinado produto. Para se informar sobre um produto, é necessário pesquisar outras fontes. Quer dizer, só a propaganda em si não vai me dizer nada daquele produto. É apenas o comercial, a propaganda do produto. Para me saber a fundo sobre aquele produto, eu tenho que pesquisar sobre aquele determinado produto. O anúncio é um espaço pago pelo anunciante. Para a propaganda e tal. Não é de graça, não. Não pensem que vocês veem o outdoor de São José em todo lugar. Que lindo. A gente para para olhar e enche os olhos. Que é de graça, que não é, não. É pago e bem pago. Então, vamos continuar. Geralmente, a propaganda se dirige a um público específico. Crianças, jovens, idosos, estudantes, profissionais, pais, para atrair a atenção do público-alvo. O anunciante utiliza diferentes estratégias. Olha que quais. Escolha das palavras e das imagens. Organização do texto e das imagens no anúncio. Tudo isso é importante. Quando você tem propaganda, como eu falei antes, que enche os olhos. Se for um alimento, dá vontade logo de você comer. Chega de água na boca. De tão bem feita que a propaganda é. A imagem, o som, o texto inteligente. Que é muito bom de ver propagandas inteligentes. É maravilhoso. Tinha antigamente, eu acho que vocês não chegaram a ver. Mas na televisão tinha uma propaganda de um batom garoto. Os pais de vocês, com certeza, viram esse comercial. Que tinha uma linha assim pendurada. O batom ficava de pendurado. Ele ficava passando assim na frente da TV. Compre batom, seu filho merece batom. Compre batom. Você ficava indo ali com os olhos, naquele batom indo e vindo, que você ficava hipnotizada. Muito mais do que induzir o consumidor, o leitor consumidor, mas ficar hipnotizado mesmo pelo batom, com vontade de querer. Então, tem propagandas que são assim. Atrativas realmente, são bonitas. Muito bom de ver. A gente vê propaganda de um celular, de um brinquedo, tão bem feita que você quer. Eu quero. Mãe, eu quero aquele brinquedo. Eu tenho que ter. Faz tudo isso que está dizendo aí. Então, tem propagandas que realmente são muito boas mesmo. E elas têm que ser. É esse o papel. Chamar a atenção, convencer o leitor. Fazer e adquirir realmente o produto ou o serviço. Vamos continuar. Há também propagandas que anunciam atitudes e valores. É o caso dessa aqui. Olha aqui a propaganda. Fique tranquila. Seu filho está na TV Cultura. Olha aqui o slogan. TV que faz o bem. Vimos aqui o slogan da nossa escola. Já conhece. Vocês sabem demais. Então, olha aqui o slogan dessa propaganda. Então, acompanhe aqui. O que estava sendo anunciado nessa propaganda é a emissora de televisão. No caso, o que? A TV Cultura. Como vocês viram aí. Mantida pela Fundação Padre Anchieta. O objetivo dessa propaganda. Toda propaganda tem um objetivo. O objetivo dessa propaganda é ressaltar as vantagens da emissora para atrair telespectadores e também para atrair anunciantes. Então, pessoal, é muito importante uma propaganda bem feita. E para fechar aqui, e a nossa escola está de parabéns. Todas elas na televisão. Meu Deus, você tem vontade de estar entre os melhores. Se você ainda não é, você tem vontade de ir, de chegar lá. Porque realmente é muito convincente e é realmente verdadeiro. Vocês podem pesquisar também, como eu falei, sobre o produto. Pode pesquisar, no caso, sobre a instituição, não é verdade? E aí, querer instalar. Porque só tem coisas maravilhosas. Realmente tem fundamentos mesmo. Melhor, não é? Nossa cidade melhor. No nosso estado e a nível nacional, comprovado. Não é verdade, pessoal? Então, fiz aqui o comercial, não é verdade? Olha aí a minha propaganda da nossa escola. E, para fechar aqui, tem uma frase, queria fechar com essa frase, que eu acho que vocês já escutaram bastante. Que diz assim, a propaganda é a alma do negócio. Já ouviram falar? Eu acho que sim. E isso é importante por quê, pessoal? Por que é importante? É importante? Porque a propaganda faz tornar conhecido qualquer produto. Com certeza, qualquer produto ou empresa. Ela realmente é a alma do negócio. E aqui nós temos ainda o eslogan da propaganda, que eu apresentei há pouco, que é a TV que faz bem, que é o eslogan da propaganda. E sobre o eslogan, essa palavra, a palavra eslogan vem de uma expressão escocesa. O que ela significa? Grito de guerra. Então, só pode ser importante. Chama realmente a atenção. Grito de guerra. E são frases curtas, de fácil memorização. Para memorizar, fica guardado ali, como a nossa. Você entre os melhores. Então, elas são frases curtas e de fácil memorização. E que criam, com certeza, uma identidade. Uma identificação, uma identidade para aquele produto ou empresa. Entenderam tudo bonitinho? Então, esse assunto não é gostoso? Não é, pessoal? É muito bom. É muito bom trabalhar a propaganda. E, para vocês, tem atividades. Que atividades, professora? Temos duas. A primeira, eu quero que vocês leiam o texto da página 10. A página 10 tem um texto, que é uma propaganda, tem aqui o informe publicitário, uma propaganda. E, sobre essa propaganda, você vai responder as páginas 11, 12 e 13. De 11 a 13. Do livro 3. Sobre essa propaganda. Preste atenção na imagem, no texto. Veja se ela é composta somente de imagem, somente de texto. Seu texto e imagem. Veja qual é a função. Função de quê? Da imagem. Se é a função essencial. Se ela tem que estar realmente só. Ela está boa. Se ela é complementar, se junta com o texto, para informar o leitor, a mensagem, a propaganda. Ou se ela é apenas decorativa. Vai precisar também. É isso. E qual é a segunda tarefa, professora? Eu quero que você, meus amores, que vocês pesquisem na internet ou em revistas. Pesquise o quê? Propagandas destinadas a diferentes públicos. Crianças, jovens. E que depois vocês... No caso, se for da internet, você vai imprimir. No caso, se for da revista, você vai recortar para colar no caderno. Se imprimir, vai recortar também e colar no caderno. No caderno de quê? De língua portuguesa. E quando você colar, você vai prestar atenção e colar no caderno de acordo com o público-alvo, que se destina. Se é criança, se é adulto. Então, é isso. Vocês irão pesquisar na internet ou em revistas, diversas propagandas destinadas a um determinado público. Vocês irão recortar essas propagandas e colar no caderno de língua portuguesa. De acordo com o público-alvo. Então, é isso. E eu, por hoje, é só. A gente termina aqui a nossa aula. Muito obrigada. E até na segunda-feira, na nossa aula online, que nós vamos trabalhar daqui para frente o livro 3. Não vamos precisar mais do livro 2. Então, na aula, na segunda-feira, livro 3, lápis, borracha, tudo na mão, bonitinho. Então, beijos, tchau e até a nossa próxima aula.